Música Ícone dos anos 70 e 80, o ator Ferrugem volta a mídia com o filme O Palhaço de Celton Mello. Em entrevista ao diário web, o ator conta um pouco de sua trajetória e da sua próxima estreia. Confira. Em Barretos, eu sou de Barretos aqui do lado, e Barretos tinha um político, um homem da sociedade, Nelson Abdala, que apresentava a Porteira do Oito aqui em Rio Preto. Ele era amigo do meu pai e tal, aquela coisa de compadre, e ele me chamava de sobrinho, e ele me pegava e me trazia para Rio Preto com 5, 6 anos, para ficar aqui assistindo de domingo a Porteira do Oito. E nisso, tinha um programa na TV Tupi, que era o Gente Inocente, que fazia muito sucesso, o Gente Inocente veio fazer um show na região, e o Nelson Abdala os levou na Porteira do Oito. E eu estava lá, com o Nelson Abdala e tal, e aí chegou na hora o Lúcio Mauro, que apresentava o programa, o Lúcio Mauro disse, já que é uma tração infantil, vamos por uma criança. E ele falou, não tem, só tem o Luiz, que é meu nome, só tem o Luizinho ali, aí me chamaram e falou, olha, aí o Lúcio Mauro me chamou e falou, olha, você vai olhar para a TV e vai dizer, muito bem, estamos aqui em Rio Preto com o Porteira do Oito na região, e agora de São Paulo, da TV Tupi, o Gente Inocente, e aí eu fiz. E aí depois o Lúcio Mauro voltou lá e disse, olha, ele fez muito bem, muito novo, fez muito bem, fala para a família dele, levar ele para a TV Tupi em São Paulo e fazer um teste. E quando eu entrei, um ano depois que eu entrei para o primeiro ano na escola, foi quando eu entrei de férias, eu fui para São Paulo e lá a família, ah, vamos lá, vamos levar ele lá. Chegou lá e lembrou de mim na hora, ele falou, ah, você é de Rio Preto? Eu falei, não, sou de Barretos. Ah, é, mas a gente estava em Rio Preto, eu falei, isso. E aí eu comecei a fazer o Gente Inocente, ia toda semana gravar, passei para passar o extrapado, e foi ele mesmo que inventou. Porque era uma hora em que o Lúcio Mauro ficava falando com as pessoas no vídeo, né, agradecendo as cartas e tal, e eu entrava, ele falava, ah, esse menino entrou aqui, tira daqui. Aí eu falava, não, eu vim aqui fazer uma aposta com você, ah, você veio lá de Barretos aqui, fazer uma aposta comigo, você está, você é ruivo, você tomou banho e não se enxigou, você tomou sol de peneira, você está enferrujado. E virou ferrugem, e aí toda a minha história que veio da Globo, da Record, do Balança Mas Não Cai, de trabalhar com os Trapalhões na Tupi, de trabalhar com os Trapalhões na TV Globo, de fazer o Sítio, de fazer o Balão Mágico, de estar, e depois de estar voltando à MTV, depois de quase 30 anos, e detalhe que a MTV é onde era a TV Tupi, que era a doutora Nana Afonso Bovero. Ah, eu tive a oportunidade única de trabalhar com grandes humoristas, que era a minha veia quando eu entrei para os programas humorísticos, que era Praça é Nossa, Balança Mas Não Cai, é, Reapertura, então eram Costinha, Ronald Golias, Walter Davila, Rogério Cardoso, Raul Cortes, Paulo Altran, foram pessoas que eu vi trabalhar de perto, muito novo, e falava assim, esse trabalho é substanciado. Eu comecei a tocar profissionalmente na noite, como músico, e conheci o João Gordo, e ele falou, olha, o Marcos Minhão saiu da MTV, e sobrou lá o programa para eu fazer, mas é muita coisa para eu falar, eu não quero, eu não consigo decorar nada, eu quero alguém para falar comigo. E aí foi de eu e o Gordo montarmos a dupla insana dos piores clipes do mundo. É, e foi uma parceria que deu certo. Que deu certo, e foi, e nós elevamos o programa a um outro estilo, e até hoje a referência para muita gente, muita gente me procura se tem, se eu tenho gravado o programa, porque foi, era uma sacanagem demais, onde a gente defenestrava um clipe, né, então a gente zoava as tendências, as bandas com aquelas tecladinhas de mão, aqueles cantores que usavam aqueles paletó de ombreiras, então, sempre escolhemos um vídeo que falava o Gordo, dizia, não, Ferrugem, esse é o pior, clipe do mundo. É, eu, o artista, nós temos uma profissão muito difícil, e é uma profissão muito instável, então você, por obrigação, tem que ter outras maneiras de, até de abrir a sua visão, né, porque só o teatro, ou só a televisão, ou só a música, hoje em dia, cada vez mais os artistas estão ficando popularizados. E a minha intenção foi abrir para a minha área da música com a educação musical, com a licenciatura, com, trabalhar com crianças carentes, e aí eu, por causa do teatro, também dou aula de teatro, e eu resolvi fazer isso aqui na nossa região, na minha cidade, que é Barretos, ficar um pouco em casa, e hoje aí nada impede de que você possa estar fazendo um trabalho localizado, regional, e ao mesmo tempo tendo uma abertura para fora, que foi o que aconteceu com o Palhaço, que estreia agora dia 28 de outubro, nos cinemas, o filme com o Celto Mello, ele me ligou pessoalmente para fazer parte do filme, e estamos colhendo os frutos, outros trabalhos já estão para vir, o Palhaço, o próprio filme já está cotado para virar um monte de outros segmentos, enfim, espero que todos vão assistir o Palhaço dia 28, e aí o fato de estar lidando... É, um filme bem premiado, um filme que está entrando nos últimos festivais agora, todos como convidados, todos citando o filme como uma obra diferenciada, um filme voltado para a família, um filme que fala sobre a história de como a cultura rodou no país, o circo é que levava todas as informações, então o Celto conseguiu e os profissionais envolvidos. Ele tem um outro filme como diretor, mas o Palhaço realmente é uma pedra filosofal no trabalho dele, e eu fico honrado de estar fazendo parte disso, e das portas que isso vai abrir para os atores, porque a gente tende a ser estigmatizado, ou só como moro, ou ferrugem do ortopé, então abre, esses trabalhos permitem que as pessoas vejam os artistas com outros olhos. E é isso aí, um grande abraço.